Muito bem, meus amigos, eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos, e esse é um canal diferente de tecnologia, porque nós vamos falar sobre todas as coisas que nós utilizamos pela ótica de um consumidor. Nós vamos explicando o quanto aquilo funciona na nossa vida, sem falar daquilo que a gente não conhece ou não gosta, nós estamos lidando com coisas aqui do nosso dia a dia. Todos os equipamentos, audiovisual, tecnologia em geral, luz, câmera, mesa de som, computador, tudo que tem relação com tecnologia, celulares, etc. Porém, não apenas isso, nós estaremos aqui tratando sobre a tecnologia, os métodos, os processos, os procedimentos que facilitaram a vida humana. A tecnologia, como nós conhecemos, relacionada a eletrônicos, é uma parte dessa tecnologia. Então, tudo que tem tecnologia que faça parte da nossa vida, vem parar aqui no canal de alguma forma e sempre que possível. Então, inscreva-se no canal, faça parte dessa turma que está aí crescendo e descobrindo coisas e compartilhando, recomendando, porque eu vou te ajudar a encontrar o melhor equipamento depois de ter batido tanto cabeça, ter acertado, feito escolhas, erros, comprado, vendido. Quando eu encontro aquilo que foi a melhor opção, eu sempre compartilho, deixo links na descrição, que é os lugares onde eu compro, são lugares de confiança, é onde a gente compra e você ainda vai ter o melhor preço e o melhor produto depois da nossa experiência de acertos e erros, enfim. Sejam todos bem-vindos, inscreva-se agora no canal, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.